O meu coração é fiel, não trai a vida de solteiro É só esquemar, 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 esquemar De compromisso eu tenho medo E olha lá, filho, querendo dormir de coxinho Faz o que? Desvia, desvia Se vê a variança brilhando dentro da caixinha Faz o que? Desvia, desvia Faz barulho pro pai das crianças